Sucesso Zé Cabelo O nome de Ferrari, eu pego todas de Ferrari, eu sou patrão Chego na balada, eu sou o rei da ostentação Um baldo de cerveja, um litro de perquilha, um litro de uísca Mulherada pira, 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 pira na balada O novo som que contagia a mulherada Pira, 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 sobe e desce Encostar no paredão, vira o bumbum e mexe Pira, pira, pira na balada O novo som que contagia a mulherada Pira, 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 sobe e desce Encostar no paredão, vira o bumbum e mexe Sucesso Zé Cabelo Já gastei cinco mil e o cartão tá no pente Pensei no cara doido, Zé Cabelo é diferente Carro estacionado, motor de alta pressão Chamei a menina, vou ligar meu paredão O clima que tá quente, elas de silicone Eu passo de camaro, elas chamam meu nome de Ferrari Eu pego todas de Ferrari, eu sou patrão Chego na balada, eu sou um rei de ostentação Um baldo de cerveja, um litro de perquilha Um litro de uísca, mulherada Pira, 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 pira na balada O novo som que contagia a mulherada Pira, 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 sobe e desce Encostar no paredão, vira o bumbum e mexe Pira, pira, pira na balada O novo som que contagia a mulherada Pira, 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 sobe e desce Encostar no paredão, vira o bumbum e mexe Olha, sucessos é cabelo Sucessos é cabelo Pra tocar no paredão Fim perdido na minha mina Ela não pode descobrir Eu desliguei o celular Pra minha casa não cair Montei uma roupa nova E um perfume importado Escondi a bebida No porta-mala do meu carro Era tudo perfeito E safadinho daquele jeito E tava tudo programado Ela não pode saber Ela desconfiada Começou a me seguir E me pegou no fraga Aí deu, aí deu Deu bem ó pra mim Ela me pegou no fraga Com a Camila e a Carol Deu bem ó, deu bem ó Vai denunciar As duas é de menor Deu bem ó, deu bem ó Ela me pegou no fraga Com a Camila e a Carol Deu bem ó, deu bem ó Vai denunciar As duas é de menor Deu bem ó Quer me ver no Giritron? Sucessos é cabelo Pra tocar no paredão E um perdido na minha mina Ela não pode descobrir Eu desliguei o celular Pra minha casa não cair Botei uma roupa nova E um perfume importado Escondi a bebida No porta-mala No porta-mala do meu carro Era tudo perfeito E safadinha daquele jeito E tava tudo programado Ela não pode saber Ela desconfiada Começou a me seguir E me pegou no fraga Aí deu, aí deu Deu bem ó pra mim Ela me pegou no fraga Com a Camila e a Carol Deu bem ó, deu bem ó Vai denunciar As duas é de menor Deu bem ó, deu bem ó Ela me pegou no fraga Com a Camila e a Carol Deu bem ó, deu bem ó Vai denunciar Quer me ver no Giritron? Deu bem ó, deu bem ó Sucesso é cabelo Pra tocar no paredão Sucesso é cabelo Pra tocar no paredão Esses olhos verdes Que olham pra mim Enfeitam seu rosto E me deixam assim Esses olhos verdes Que olham pra mim Amanhã tão distante E tão longe de mim Esses olhos verdes Que tanto me atraem Me sinto contigo Criança de novo Menino demais Esse olhar tão verde Esse olhar tão verde Que tanto seduz Não sei se esse olhar É minha liberdade Ou é minha cruz Esses olhos verdes Que tanto me atraem Me sinto contigo Me sinto contigo Criança de novo Menino demais Esse olhar tão verde Que tanto seduz Não sei se esse olhar É minha liberdade Ou é minha cruz Sucesso é cabelo Pra tocar no paredão Esses olhos verdes Que olham pra mim Enfeitam seu rosto E me deixam assim Esses olhos verdes Que olham pra mim Amanhã tão distante E tão longe de mim Esses olhos verdes Que tanto me atraem Me sinto contigo Criança de novo Menino demais Esse olhar tão verde Esse olhar tão verde Que tanto seduz Não sei se esse olhar É minha liberdade Ou é minha cruz Esses olhos verdes Que tanto me atraem Me sinto contigo Criança de novo Menino demais Esse olhar tão verde Que tanto seduz Não sei se esse olhar É minha liberdade Ou é minha cruz Sucesso é cabelo Pra tocar no paredão Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Peguei o meu teclado Peguei a minha guitarra Peguei a minha banda E fui tocar no cabaré Peguei o meu teclado Peguei a minha guitarra Peguei a minha banda E fui tocar no cabaré Toquei, 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 toquei no cabaré Toquei, toquei, toquei no cabaré Pra tinha pouco homem Mas tinha muita mulher Toquei, toquei, toquei no cabaré Toquei, toquei, toquei no cabaré Toquei, toquei, toquei no cabaré Pra tinha pouco homem Mas tinha muita mulher Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Peguei o meu teclado, peguei a minha guitarra Peguei a minha banda e fui tocar no cabaré Peguei o meu teclado, peguei a minha guitarra Peguei a minha banda e fui tocar no cabaré Toquei, toquei, toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Toquei, toquei, toquei no cabaré Toquei, toquei, toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Sucesso é cabelo É pra tocar no paredão Esse som é envolvente E vai fazer você pirar Vai tocar na sua mente No toque do celular Vai tocar no paredão E fazer enlouquecer Mesmo você querendo ou não Você vai mexer Eu vou beijar sua boca, gata não se assusta Vai rolar cachaça, suíço, cabiço, luto Cerveja, gelada, derrama a garçom Liga o paredão e aumenta o som Eu vou beijar sua boca, gata não se assusta Vai rolar cachaça, suíço, cabiço, luto Cerveja, gelada, derrama a garçom Liga o paredão e aumenta o som Sucesso é cabelo É pra tocar no paredão Esse som é envolvente E vai fazer você pirar Vai tocar na sua mente No toque do celular Vai tocar no paredão E fazer enlouquecer Mesmo você querendo ou não Você vai mexer Eu vou beijar sua boca, gata não se assusta Vai rolar cachaça, suíço, cabiço, luto Cerveja, gelada, derrama a garçom Liga o paredão e aumenta o som Eu vou beijar, só porque a gata não se assusta Vai rolar cachaço, isso que é absurdo Cerveja, gelada, derrama a garçom Liga o paredão e aumenta o som Eu vou beijar, só porque a gata não se assusta Vai rolar cachaço, isso que é absurdo Cerveja, gelada, derrama a garçom Liga o paredão e aumenta o som Sucessos é cabelo, é pra tocar no paredão Sucessos é cabelo É pra tocar no paredão Eu era morador do sertão, marca de calor na mão lá no interior Mas fui morar na cidade, procurar melhoras, encontrei o amor Com a morena dos cabelos grandes, uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou, começamos a se encontrar e nasceu o amor Mas o Matute se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste e não vou Eu era morador do sertão, marca de calor na mão lá no interior Mas o Matute se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste e não vou Sucesso é cabelo Sucesso é cabelo Essa menina gosta de me provocar É tentação E desse jeito eu vou ficar doidão Fica doidão Fica doidão E desse jeito eu vou ficar doidão Fica doidão, fica doidão, fica doidão E desse jeito eu vou ficar doidão Sucesso Zé Cabelo É pra tocar no paredão Essa menina gosta de me provocar Mete uma saia curtinha e começa a rebolar E desse jeito eu não tô mais aguentando Veja que mulher sacana danada quer me matar Quando ela passa eu fico toda arrepiando Se eu rebolar tu vai me deixar na mão Essa menina é bonitinha Ela é gostosa, top de linha É show de bola, é tentação E desse jeito eu vou ficar doidão É show de bola, é tentação E desse jeito eu vou ficar doidão Fica doidão, fica doidão, fica doidão E desse jeito eu vou ficar doidão Fica doidão, fica doidão, fica doidão E desse jeito eu vou ficar doidão Fica doidão, fica doidão, fica doidão E desse jeito eu vou ficar doidão Fica doidão, fica doidão, fica doidão E desse jeito eu vou ficar doidão Pra tocar no paredão, é sucesso Zé Cabelo Sucesso Zé Cabelo, é pra tocar no paredão Ela usa saldo 15, eu só ando de bota Ela é a patricinha, eu sou o vaqueiro da roça Eu me apaixonei e fiz o jogo se inverter Ela já tá na vaquejada só pra ver Ela usa saldo 15, eu só ando de bota Ela é a patricinha, eu sou o vaqueiro da roça Eu me apaixonei e fiz o jogo se inverter Ela já tá na vaquejada só pra ver Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era a patricinha, a bestinha dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era a patricinha, a bestinha dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Ela usa salto 15, eu só ando de bota Ela é a patricinha, eu sou o vaqueiro da roça Eu me apaixonei e fiz o jogo se inverter Ela já tá na vaquejada só pra ver Ela usa salto 15, eu só ando de bota Ela é a patricinha, eu sou o vaqueiro da roça Eu me apaixonei e fiz o jogo se inverter Ela já tá na vaquejada só pra ver Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era a patricinha, bestinha, tava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era a patricinha, bestinha, tava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era a patricinha, bestinha, tava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Eu vou botar pressão, vou botar pressão Nessas piriguete no meio do salão É nesse batidão que pega pressão Pega essa gatinha pra botar pressão Eu vou botar, eu vou botar, botar pressão Nessas piriguete no meio do salão É nesse batidão que pega pressão Pega essas gatinha pra botar pressão É na pancada, é na batida, a mulherada é a bebida Isso é o que faz eu ser assim Isso é o que faz eu ser assim alucinado Eu vou botar pressão Eu vou botar pressão, vou botar pressão Nessas piriguete no meio do salão É nesse batidão que pega pressão Pega essas gatinha pra botar pressão Eu vou botar, eu vou botar, botar pressão Nessas piriguete no meio do salão É nesse batidão que pega pressão Pega essas gatinha pra botar pressão É na batida, é na pancada, a mulherada é a bebida Isso é o que faz eu ser assim alucinado Por forró, doido pra arrochar o nó Pega umas e outras pra sair curto Eu vou botar pressão, vou botar pressão Nessas piriguete no meio do salão É nesse batidão que pega pressão Pega essas gatinha pra botar pressão Eu vou botar, eu vou botar, botar pressão Nessas piriguete no meio do salão É nesse batidão que pega pressão Pega essas gatinha pra botar pressão Sucesso Zé Cabelo Pra tocar no paladão Vou de Pajero Nova Resolvi fazer zoeira Vou sair beber cachaça Vou cair na bagaceira Vou de Pajero Nova Resolvi fazer zoeira Vou sair beber cachaça Vou cair na bagaceira Chegar em casa vou brigar com a mulher Cheiro o carro de quenga e vou lá pro cabaré Chegar em casa vou brigar com a mulher Cheiro o carro de quenga e vou lá pro cabaré Minha Pajero Fur É fuleira que sim Vou encher de raparigam Todas atrás de mim Minha Pajero Fur É fuleira que sim Vou encher de raparigam Todas atrás de mim Vou de Pajeiro Nova, resolvi fazer zoeira Vou sair beber cachaça, vou cair na bagaceira Vou de Pajeiro Nova, resolvi fazer zoeira Vou sair beber cachaça, vou cair na bagaceira Chegar em casa, vou brigar com a mulher Cheiro o carro de puta e vou lá pro cabaré Chegar em casa, vou brigar com a mulher Cheiro o carro de quenga e vou lá pro cabaré Minha Pajeiro é ful, é fuleira de sim Vou encher de rapariga, todas atrás de mim Minha Pajeiro é ful, é fuleira de sim Encher de rapariga, todas atrás de mim Minha Pajeiro é ful, é fuleira de sim Vou encher de rapariga, todas atrás de mim Minha Pajeiro é ful, é fuleira de sim Encher de rapariga, todas atrás de mim Sucesso Zé Cabelo Pra tocar no parede bom Vaquerinha play, vaquerinha play, vaquerinha Eu me amarrei A vaquerinha gosta da simplicidade Mora na fazenda, mas gosta da cidade Na faculdade curso de administração E na fazenda ela derruba o bolho no chão Fim de semana ela só pensa em curtir Cola no cowboy que a gente tem pra onde ir Homem de som pra tocar no paredão A vaquerinha conquistou meu coração Vaquerinha play, vaquerinha play, vaquerinha Eu me apaixonei Vaquerinha play, vaquerinha play, vaquerinha Eu me amarrei Vaquerinha play, vaquerinha play, vaquerinha Eu me apaixonei Vaquerinha play, vaquerinha play, vaquerinha eu me amarrei Vaquerinha play, vaquerinha play, vaquerinha eu me apaixonei Vaquerinha play, vaquerinha play, vaquerinha eu me amarrei Vaquerinha play, vaquerinha play, vaquerinha eu me apaixonei A vaquerinha gosta da simplicidade, mora na fazenda mas gosta da cidade Na faculdade curso de administração, e na fazenda ela derruba o boi no chão Fim de semana ela só pensa em curtir, cola no cowboy que a gente tem pra onde ir Aumenta som pra tocar no paredão, a vaquerinha conquistou meu coração Vaquerinha play, vaquerinha play, vaquerinha eu me amarrei Vaquerinha play, vaquerinha play, vaquerinha eu me apaixonei Vaquerinha play, vaquerinha play, vaquerinha eu me amarrei Vaquerinha play, vaquerinha play, vaquerinha eu me apaixonei Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri